Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez, galera, trazer uma informação super bacana pra vocês. Hoje é dia de stress test de Temtem, às 15 horas da tarde, horário de Brasília, tá? Teve muita gente que recebeu aqui, mas teve pessoas que não recebeu aqui pra acessar o jogo e testar, brincar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Às 2h30 eu vou estar abrindo uma live stream na Twitch, eu não vou abrir no YouTube, eu vou abrir na Twitch. E eu vou sortear algumas keys pra vocês do jogo, que o jogo ele abre às 3h, então dá tempo de você pegar aqui e entrar, acessar o jogo, baixar o jogo pela Steam, beleza? Então já segue aí a Twitch, aí na descrição tem o link da Twitch e você já se prepara aí pra live stream pra participar do sorteio, vai ser somente pela Twitch, beleza? Esse jogo aqui, ele é um MMORPG baseado em batalhas em turno, assim como o Pokémon. Pokémon, sim, ele é baseado totalmente no Pokémon. As pessoas que desenvolveram ele são fãs de Pokémon, eles tiveram a liberdade de fazer um jogo através de, como é que fala? Colaboração do público, através do Kickstarter, pra incentivar aí o desenvolvimento do jogo. E já está praticamente quase pronto, ele lança em maio de 2020, você tem aí 6 ilhas pra explorar, fora as batalhas que dá pra você fazer cooperativo, 2 vs 2, ou você pode batalhar 1x1 com outras pessoas. Infelizmente o jogo, eu acho que não está em português ainda, tá? Ele vai estar em inglês, em espanhol, alguma coisa do tipo, mas futuramente, acho que talvez até maio eles possam lançar aí alguma novidade sobre isso, beleza? Não tenho ideia se vai ter mesmo português ou não. Mas é isso galera, é um jogo bem divertido, bem desenvolvido, muito bem trabalhado, como vocês estão vendo nesse vídeo que eu já fiz aqui no canal. Então, acredito que vai ser interessante você participar, beleza? Então, às 2h30 no canal da Twitch, link é na descrição, vou sortear algumas keys, você baixa o jogo e já entra pra jogar às 3h da tarde. Por quê? Essa aqui só vale pra hoje, nesse dia de sábado, às 15h da tarde, beleza? Então, tem que ser hoje, então você baixa e joga somente hoje. Depois, eles vão fazer outro stress test no dia 17, eu acho que no dia 21 também. E aí são outras keys, você não tem como acessar com a mesma aqui, ok? Fechado? Então, é isso aí pessoal, espero vocês na Twitch. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tamo junto, até mais, tchau!